Música Aposentados e pensionistas do INSS tem só até amanhã para fazer a comprovação de vida e a renovação da senha da rede bancária. Quem perder o prazo poderá ter o benefício suspenso. Para fazer a atualização, o segurado deve ir até o banco em que recebe o benefício, levando um documento de identificação com foto. Caso ele não possa comparecer à agência, ele deve fazer a comprovação por meio de um procurador cadastrado no INSS. Além disso, é preciso apresentar um atestado médico emitido nos últimos 30 dias que comprove a impossibilidade de locomoção. Ou um atestado emitido por autoridade consular, no caso de viagem ou de residência no exterior, além dos documentos do beneficiário e do procurador. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto